Como pode ser, feitos da mesma forma Criados com o mesmo amor Vivendo alegria e dor Como pode ser, somos tão diferentes Mas quando nos encontramos Ou mesmo de longe oramos Irmãos Sua alegria é minha alegria Suas lágrimas choro também Não importa o que venha na vida Irmãos Somos irmãos 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 são feitos assim Tão diferentes É maior do que tudo Que tudo Irmãos Irmãos São feitos assim Sorrindo e chorando Mas o amor Que corre nas veias É maior do que tudo Irmãos 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 Irmãos